Olha, o próximo jogo, quem for o impostor, tipo os 2 impostores, se ganharem do 10-0 ao jacadão. Ouviram? Ok. Ok. Ouviram? Assim posso meter no Youtube. Assim posso meter no Youtube, joguei a mão gaza dinheiro. Este vai para o Youtube, portanto tenham falas tipo... Passa um cenário assim... Wow! E coisas assim... Agora, se for o impostor eu devido o dinheiro. Olha, mas se calhar... Não! Vou ser engraçado. Olha, o único regulamento é... Se tiverem 3 pessoas vivas... E uma delas foi impostor e te saia assim... Mano, bota nele... Para ganharmos 5€ cada um... Mano, imbálido. Ok? Ok, siga. E quando digo 3 para 1, é de 4 para 1, 3 para 6... É igual. Não vale suporto. Isso não conta agora. Já é como as dizias já no inicio. Chantassem! 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 Não vale. Eu não falo assim, mano. É 10€ por duas impostoras, está dito. Estás para cada, né? Sim. Se putacalhar doeu que pôde! Só não vou enganar meu perijo. Vamos lá na cena que só vou ter que dar 10€. Bora! Microphone muted. Tu podes te sentar também. Se te sentares, isso não acontece. Microphone activated. Me jura. Me avô. Meu amigo, eu tenho que não há kills. Tchau! 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 P frenchê é bem passada! Pois! Ô ok. Foi oule. Pronto. E osule foram ao mesmo tempo, que estava num armazém, em cima do lixo. Pode ser, onde é que estás? Vou fazer download nas comms. Nas comms... Oh Fasmo, vieste de onde para a eletrica. Eu vi o Sly agora a passar. Ou seja, de onde está o corpo morto. O Fasmo entrou na... imagina, eu fiz as luzes. É só para perceberes o timing. Eu fiz as luzes, o Fasmo estava entrando na eletrica. Ou seja, está a perceber, né? Sim, sim. O Fasmo passou por mim. E onde é que tu estabas? Eu estava agora tipo nos escudos. Eu passei pelo Sly, o Sly estava lá a fazer. Ohhhh... Não, eu passei pelo Nava, acho que foi eu também. O corpo estava aí mesmo nesse caminho. Eu fiz lá os fios em cima. Vim para os escudos. Passei por alguém, acho que foi o Nava. O Fasmo passou por mim. Eu vi os escudos e a comunicação tenho lá uma missão. Alguma coisa a dizer? Olha... Eu comecei, fui pela direita, fiz as armas. Fiz uns fios à beira dos escudos e da navegação. Depois fui fazer, tipo, os segundos fios com... Não sei o que é que vai falar. É, o Davidson, o fio, o fio. Depois ia bailar, depois não se foram dando. Eu confirmo esta informação das câmeras. E digo mais, eu vi o Navao caladinho, caladinho. Eu vi o Navao e o Orsini a descerem juntos os shields. É, e eu estive com ele e também te fiz com o Fasmo também no início nas armas. Pronto, estou a meter o olho no Orsini e no Fasmo então, não é? O Sleet não deve ser. Sleet, tu encontraste o corpo com quem? É que, ó Fasmo, tu passaste pelo sítio onde está o corpo. Oh mano, eu não vi, eu ia subir. Nem vi o corpo, mano. Fizes a subir e vieste pelas comas? Não, agora, no fim não é. Tu viste-me subir. Não, não, não. Mas o corpo está a ver. Fizeste o caminho onde o gajo está morto. Oh, tá bem, mano. O que é que eu te faço? Que sou o Impostor e que não dê report, mano. Não vi, não dê report, mano. Que seja o Impostor e que não dê report. Ok, vou ficar com essa, Fasmo. Não vou achar que os 20 pausaste. O que é que eu te diga, bro? Olha, vote. Por miga. Olha, se voto mesmo, juro que eu venho a aplicar. Chama à segurança. Chama à segurança. Se dá para fazer mais barulho? Puta-se. Microfone muted. Tinoco Toxic Caspar. Estamos os quatro para a direita. Tinoco Toxic Caspar. Tinoco Toxic Caspar. Tinoco Toxic Caspar. Tinoco Toxic Caspar. Nenhum destes é suspeito, mano. Tinoco Toxic Caspar. Onde é que eles andam? Tinoco Toxic. Estão juntinhos. Tinoco Toxic Caspar. Os quatro para a direita. Ui, o Caspar está ali no canto. Não está nas câmaras. Tinoco Toxic Caspar. Tinoco Toxic Caspar. Estamos os quatro para a direita. Não quero ver ninguém morta à esquerda. Não quero ver ninguém morta à esquerda, mano. Se não, vou ter que... Desconfiar, mano. Se lhe dá aqui. Tinoco Toxic Caspar. O Orsini aparece aqui. Out of nowhere. Onde? Onde? Estava na frente das comunicações. Quem é que estava conosco? Estávamos. Tinoco Toxic Caspar. Para a direita. E agora vi o Gaspar estendido nas comunicações. Eu só os vi. Ele ia em luzes. Ele ia em luzes. Ele ia para lá agora. Tinoco Toxic Caspar. Eu ficava literalmente ao lado do Tinoco. O Tinoco não foi. O Tinoco não foi. O Tinoco foi para a navegação. Eu desci. Eu acabei de descer. Do admin do Mazen. Estava lá. O Orsini. E o Davison. A Subirman para o admin. Mas onde é que o Corro está morto? Eles geram essa zona. Na comunicação mesmo. Na fazenda almoço. O Orsini e o Davison podem ter vindo dessa zona, bro. Não. Eu fui. Eu estive na comunicação. Depois eu vazei. Eu vazei da admin. Quem é que estive na comunicação que ia falar? Eu. O Davison. Eu estive na comunicação logo de inicio da ronda. Fecharam as portas. Eu fui logo para a comunicação que tinha lá para fazer o upload. O download. Fiz os fios à porta da admin. Tu veste onde o Toxic? Agora. Veste de porto. De onde? Do O2. Desci. Vim para baixo. Quando as luzes desligaram. E passaste por alguém ao Toxic. Eu pensei pelo Tinoco. Acho que era o Tinoco que estava lá comigo. Não. Eu estava... Eu estava à direita na navigation. Sim mano. Estavas comigo. Tiveste 1 ou 2. Mano. Estava para ser por ti mesmo mano. Tinha visto-lhe antes. Mano. As unicas pessoas que estavam à direita. Eraste Tinoco. Toxic. Gasparbro. E o Tinoco não foi. Mas veste de onde? É eu. Ou faz-me. Eu vim da esquerda mano. Vim da parte esquerda de cima. Fazer a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e final 10. Não tem bateria? Não tem bateria? Não tem bateria? E agora ia a descer e estava a estar parado a fazer o que acontece. Ias a descer? Oh Toxic, fizeste selfie? Já. Não. What the fuck? Caralho! A história está aqui um bocado dormindo. Mas João, eu botei no Acoube. Que eu confio em ti. Só estava eu, tu, o Toxic e o Gaspar para a direita. E ele está lá estendido. Eu acho que mais ninguém conseguiu ir para o lado direito. Mano. Não pode ter sido ninguém da vida. Não pode ter sido ninguém da vida. Não pode ter sido ninguém da vida. Muitas graças aos oficiales. Istas foram algumas outras. Sim! UUUUUUUUUUUUU O microfone está fechado. O microfone está fechado. O microfone está fechado. Estava, espera aí. No motor inferior. Mas eu nem vi ao corpo, mano. Isto é bug, isto é bug. Eu estava com o arsino no lado direito estas vezes. E aí o Tino que tivemos na direita. Ok. E não me viram a mim, do lado direito. Desta vez confirmo que não foi o fases. E agora estavam 2 gás na cafeteria e 3 gás na electric. Nem que seja uns segundos atrás. Estava na cena da admin. Olha, os dois que estão na electric. Estava na admin, bro. Oh, porque eu e o Silvio saímos. Davison. Quem é que era o outro que estava conosco? Eu estava. Eu estava com vocês, velho. O que é que está falando? Olha, o Injurad não fazeste aquilo. Porque ele estava plantado a fazer o... O... A gasolina e estava lá para aí a 20 minutos. Estava a fazer a taxa de um telemóvel. Exatamente. Davison, tu entraste na electric é por que lado? Eu entrei pelo lado do armazém. Eu fui admin... Confirmas isto ou Injurad? Tu que estiveste lá plantado o tempo inteiro? Estavam apagadas as luzes. Fui eu que acendi as luzes. Estiveste a fazer o download comigo. 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 Estava eu e tu na admin a fazer o download. O Toxic está onde? Estiveste a ligar umas luzes. Eu fui para a electricidade. Reactor, o Toxic. Eu acho que isto é Toxic. Reactor é o que és? É a beira do login. Estava a fazer os vinhos da memória. Acabei agora mesmo. Muitos que fecharam as portas. É só o único café. Mano, ele tem um ponto. Não sei. Isto foi só low kill. Supostamente. O Orsini e... Quem é o outro? E o Tino que estamos à direita. O Tino que estão à direita os dois. Não fizeram esta. O Fargo também estava lá. O Fargo também estava lá. O Injurad não fez esta. O Slee, eu duvido também. Eu nunca tido do lado esquerdo. É a tropa. O Slee tinha acabado de sinto. Eu fiz medbay. Entrado-se para a mostra. Não precisámos de votar. Não precisámos de votar. Mas isto aqui, o Toxic entrou na lista de principais suspeitos. É por causa do self da ultima. É por causa do self da ultima. O Injurad não faz sentido. Ah, isto não faz sentido. Mano, só por causa do self da ultima não quero dizer que seja eu. Bro, estava eu, tu, o Tino que e o Gaspar. O Gaspar aparece morto. Opa, acho que não tem a ver com isto. Microfonso mutado. GMG Ah caralho, é a festa da Mangueira ali na... na medbay mano. Vamos lá. Oiozeros. Isto está tudo bugado que eu não vejo os corpos. Não vejo os corpos. Está escuro se quer. Qualquer um merdinho a moto. Toda noite caralho. Mas estava tipo saindo da medbay. Ok. Fui para a esquerda e estava aí. Estava aí estendido. Davi se desgaste todo. Quem é que saiu na eletrica? Eu descia. Eu fui fazer o upload admin. Estávamos mais até. Na medbay. Eu fui fazer o upload admin. Vi que estava alguém na medbay. E vi também dois no upper engine. Depois apagaram só. O tempo de lá foi o Davison. Eu fiz as luzes. E antes estivesse onde? Da esquerda fiz a medbay. Tipo aquela coisinha de recolher o liquid. E fui para baixo. Desligar as luzes. Eu fiz logo as luzes mano. Até que estava a sair agora. E o assino estava a chegar. Eu fiz. Mas quando eu vi alguém na medbay. Foi mesmo antes de desligarem as luzes. Mas nós estávamos muitos na medbay. Não é isso não? É. Mas eu só vi lá uma pessoa. Em termos para i6. Estávamos muitos. Eu fui a security. E fiz as coisas. As linhas. As cores. E a luz apagou. Eu fui ao reator. Ver se tipo. Estava lá alguém morto. Estava lá o baitutor. A fazer o juio. Eu ia subir agora ao motor. Mas tu viesse de cima bro. Eu vim de cima com toda a gente de juntar. Depois nunca mais fui aproximar. Está o corpo no upper engine bro. Tu acabaste de chegar. Não. Já estou aqui ao meio da tempo. Não. Tu acabaste de chegar. O Davison. O Davison acabou de chegar ao reator. Não. Eu estive na segurança. Então como é que o Sully não viu. Se deu report ao corpo. Mas o Sully também está no modo. Não vê nada. Eu nem cheguei a ir ao upper engine. Eu nem cheguei a ir ao upper engine. Imagina. Desligaram as luzes. Eu fui ver onde tu estavas. Ao reator. Tipo. Estava alguém morto. E agora ia subir. E vi tipo. O Phasma a passar para baixo. A passar para baixo. Mas eu estou com o Orsini. E acabei de fazer luzes. Não estou a dizer como estás com o Orsini. Estou a dizer. Eu vi tu a passar para baixo. Tu vieses de cima. É isso que eu estou a dizer. Sim. Exato. Exato. Sim. Tóxico. Tu foste ao medbay. E depois. Subi com o Phasma. Olha. Fora tangas. Botei no Tóxico. Não é bem jogado. O que? O Tóxico está assim para o pé da esquerda. O que? Eu estava na storage. Eu estava na storage deficiente. Ai mano. Ninguém todo ofendeu o Tóxico. Calma. 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 É verdade. O Tóxico está a dizer que ele era impostor. Mas que não foi ele que matou. Portanto. Cuidado com o Davison. Obrigado. Mais uma. É Tóxico. Não dá para jogar contigo. Não dá para jogar contigo. Davison. Olha mano. É pena. É pena Davison. É pena Davison. O Tóxico é assim quando perde uma boa. Eu estava na storage. Não era eu. Não foste tu que mataste? É na boa. Tóxico. Davison. Desculpa por isto mano. Não dá para fazer nada mano. Acho que é assim. Não dá para jogar contigo. Por favor. Eu vou voltar, mas não vou voltar. Acabei de fazer agora a minha ultima missão. Acaba-te. Não vou, não abri-lo. Este é o que está a ganhar. É só para pegar uma coisa. É só para fazer você. Vamos continuar a jogar, é não vou. É só para pegar uma coisa. Boa Torcini, por favor. Ele está na missão. Ele está na missão, né? Vou pintar 140. É mais um Alcatrão. Olha, segue o coração. Não. Olha, não era o Tavisa. Bora. Foca, foca, foca. Mas era o Tóxico, portanto está perfeito, bora. Deve ser que fazes-me outro. Mortes, façam as tasks. Vou demorar muito a fazer. Por assim, nem faz-me salir. Era o suficiente. Eles não vão chegar ao fast. É o 7h. É o 7h. Não, não é. Não, não é. É o 7h. Ele faz o 7h. É o 7h. É o 7h. Se eu estivesse apostando era o melhor esmetido, não faz-me. Mano, eu estou a fazer o... Não me interessa o que tu estás a fazer, é que faz-me. Estou a dizer o que está lá fazendo. Desculpa, desculpa, desculpa. Acho que é o faz-me, não é? É. Claro que está a faz-me. E ele também já estava ligado atrás de tudo. Se não for, não perdemos, ou não? Não, se não for faz-me mais o botão é o coiso, é o Slee, ou assim? Tudo abusas-me. Eu não estou. Persinto-me. Mano, tiramos o faz-me agora. Se não for faz-me mais o botão é o Slee, mano. Isto é tão mal o jogador. Está bem que não acertávamos, só ia teclar dinheiro às pessoas. Tolerante player, tchau. Mais uma masterclass do Injured, não é? Mais uma menina jurada. Mais uma menina jurada. Marrada soube quem queira. Hihi! Oh toxic, mas tu amoastes, bro. Naquilo da direita só podias ter sido tu, bro. Beleza com fois o Vitória em três pau? Mano...